Que ainda na BR-116, mas dessa vez na zona rural de Manhoaçu, dois adolescentes de 15 anos morreram em um acidente no distrito de São Sebastião do Sacramento. A batida foi entre um carro com quatro ocupantes e uma moto. No automóvel, uma mulher sofreu ferimentos graves, enquanto duas crianças e o motorista aparentemente saíram com escoriações, né? Olha só a pancada, olha a pancada. Olha o que é que vira o carro. Ferro retorcido, né? Lata. Lata amassada. O sargento Bruno Dutra, ele atendeu essa ocorrência e vai contar detalhes. Põe o sargento pra falar aí, ô Bebiano, por favor. Chegamos no local e deparamos com a situação dos dois óbitos, né? As duas vítimas de óbitos já caídas ao chão. E uma senhora dentro do veículo, em estado bastante grave. Duas crianças pequenas, né? Graças a Deus, as duas crianças estavam aparentemente bem. Os três foram socorridos e o motorista permaneceu no local. O motorista também aparentemente bem. Segundo o motorista, estava subindo na estrada de acesso ao Distrito de Sacramento. E na curva, ele acabou saindo um pouquinho da mão dele, né? Segundo ele, possivelmente o motoqueiro se assustou com ele e jogou a moto pra cima dele. Aconteceu aí a colisão frontal, né? Que causou os dois óbitos. Nós tivemos contato com uma outra testemunha que estava no local aqui. Segundo a testemunha, o motorista invadiu a contramão pra fazer uma ultrapassagem. Ele acabou atingindo a motocicleta. Isso será definido depois, né? Perícia técnica pressionada, teve no local, fez os trabalhos de praxe e depois vai ser averiguada aí a situação verídica do acidente. Os dois óbitos, ambos com 15 anos de idade, né? E a gente não sabe exatamente as circunstâncias ainda da liberação dessa motocicleta, né? Mas pelo que a gente ficou sabendo aqui através de testemunhas, a motocicleta era da vítima que estava conduzindo. A gente tem muita situação de menores aqui na zona rural que possuem motocicleta, né? Eles trabalham na zona rural, ganham dinheiro e têm possibilidade de comprar. E acabam se envolvendo em acidentes aí com bastante frequência.